Pessoal, amantes da natureza, estou aqui no sítio recando as águas, mais uma vez plantando uma muda de árvore, essa é frutífera, essa é uma lixia, árvore originária da região da Ásia, China, Japão, Malagascar e outros países ali daquela região, mas tem proliferado pelo mundo inteiro. O Brasil, São Paulo, Minas Gerais, região da Bahia, é uma árvore frutífera, dá uma saborosa fruta, nós vamos colocá-la aqui no chão hoje, mais uma vez aqui, aproveitando o tempo que está bem chuvoso, vamos fazer o plantio dessa maravilhosa lixia. Já preparei a terra, adudei, deixei no ponto de colocá-la no chão, depois que está prevendo chuva, já choveu bastante à noite. A gente está plantada aqui no sítio recando, das águas, esta muda de lixia, uma fruta maravilhosa, uma belíssima árvore. Corte a árvore, a natureza agradece, não corte a árvore, a natureza agradece, e com toda certeza, ela nos retribuirá. Obrigado. Obrigado.